Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Vou gravar um vídeo pra vocês, pessoal, falando a respeito dos plantões, tá? Hoje em dia, pessoal, eu visualizo muito ali os profissionais que não sabem aproveitar as oportunidades que o plantão oferece, sabe, que o trabalho oferece, então a gente tem que ser esperto, a gente tem que ser sábio, tem que ser inteligente. O trabalho, ele nada mais é do que uma ajuda de sobrevivência, tá? Você ser CLT ou você ser concursado, você trabalha por um salário final do mês que vai te dar garantia de sobrevivência. Então aquilo ali é algo que nos prende, nos conforta naquela segurança. Então pra gente sair um dia disso, de funcionário pra patrão, pra empresário, ser empreendedor, a gente tem que ter uma visão já dentro ali do CPF, né? A gente não pode ficar ali como um CPF, agindo como um CPF, entendeu? E não pensar como CNPJ. Então o que acontece, quando a gente está de plantão, a gente tem que saber aproveitar tantas oportunidades que a gente tem de negócio, como as oportunidades que a gente pode ter na nossa vida, tá? Na nossa vida pessoal, acadêmica, etc. No hospital, a enfermagem até vê que a galera estuda bastante, tá? Em relação assim, a galera que faz pós, a galera que é técnica, que faz faculdade, a galera tá sempre ali estudando, eu acho isso muito interessante, admiro muito. E como eu também estudava muito quando eu era acadêmico da enfermagem. Mas quando você tá num plantão, independente do setor que você esteja, pessoal, vai ter um momento ali de agitação, todo mundo que é da área sabe, vai ter um momento de escalmaria, vai ter um momento que você vai conseguir no banheiro tomar um banho, vai conseguir sentar pra tomar um café, vai conseguir deitar um pouco, vai descansar um pouco as costas. Porque nós fazemos 24 horas de plantão, né pessoal? A gente não fica, desculpa, 24 horas trabalhando full time, né? Então, num momento ali de lazer, de descanso que a gente tem, aquele pequeno momento dentro do trabalho, nós temos que saber aproveitar, tá? A gente tem que saber aproveitar. Igual aqui agora, eu sou enfermeiro, tá? Tô de plantão, tô aqui dentro do carro, mas o hospital tá aqui atrás, eu tô aqui do lado do hospital. Eu vim aqui buscar meu carregador, aproveitei pra gravar pra vocês. Eu hoje exerço uma função, que duas funções como enfermeiro. Deus me abençoou tanto, eu busquei tanto, corri tanto atrás, que Deus me deu duas funções maravilhosas. Que é que eu sou enfermeiro de ambulância, só que porém, acredito eu que vou pra terapia intensiva mês que vem, vou pro CTI, e vou com muita felicidade pra esse desafio, porque trabalhei como técnico em CTI, quero muito exercer como enfermeiro, e vai ser maravilhoso pra mim, e lá eu vou saber absorver todas as oportunidades também, vou observar e ver também as oportunidades e abraçar elas. Só que hoje eu sou enfermeiro da ambulância aqui, então eu cheguei no plantão, me apresentei, bati meu ponto, registrei meu ponto, dei uma olhada na ambulância, são duas ambulâncias, dei uma olhada em nenhuma, a outra tava trancada, vou esperar o condutor acordar, ou chegar de plantão, né, pra ele abrir a ambulância pra mim, e dar uma conferida na ambulância, que é o meu trabalho, ver se não tá faltando nada. Pode ser que tenha uma saída agora, daqui a 10 minutos, pode ser que não tenha saída nenhuma, entendeu? Geralmente a saída de manhã é programada no dia anterior, olhei ontem no grupo e não tinha nada. Então eu já sabia que eu ia chegar aqui hoje, eu ia ter tempo, tempo pra exercer meu trabalho, pra mim ir lá olhar a ambulância, conferir tudo, ver se alguém precisa de ajuda, eu sempre vejo nos setores também se alguém precisa de ajuda, e eu teria tempo hoje, tenho tempo pra tudo isso. E também tenho tempo pra estudar, pessoal. Ao invés de eu sentar aqui, colocar um Netflix, ficar no Instagram rodando, perdido, eu vou pegar aqui, ó, meu livro de inglês, hoje eu tenho curso de inglês, hoje eu vou trabalhar, peguei de 6 da manhã até as 6 da noite, aqui, ó, tô com o meu curso de inglês aqui, meu livro, né, vou fazer aqui a matéria, vou estudar, vou me aprimorar, tô produzindo conteúdo pra vocês, também é uma forma de aproveitar o tempo livre no plantão, e mais tarde, pessoal, pelo período da tarde, se não tiver, apesar que eu acho que eu esqueci meu livro, mas, eu vou ver se tem algum livro no carro, eu sempre deixo no porta-malas, no porta-luvas, eu sempre deixo um livro aqui, então, é, se, de tarde não tiver saídas, eu vou, que dificilmente, é difícil não ter, né, deve ter alguma coisa, mas se não tiver, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou ler um livro, tá? Ah, não tenho livro, posso estudar mais matéria do inglês, dar uma jantada, dar uma revisada, posso editar algumas coisas, eu também trabalho com social media, postado no Instagram, então, eu posso fazer algumas edições, posso dar continuidade no meu e-book que eu tô produzindo, que vai sair, que já tá atrasado, lá das anotações de enfermagem, 50 termos técnicos principais, os utilizados no hospital, então, é uma aprendizagem, é um, dá pra você se aprimorar muito no seu plantão, tá? Fora isso, pessoal, a gente tem que fazer 3 investimentos aqui dentro do nosso plantão, tá? Que eu sempre visualizo dentro do plantão, com o nosso pequeno tempo livre. Estudar, tá? Estudar. Ver oportunidade de negócio, tá bom? Na tempo do Covid, eu vendi muito oxímetro, eu vendi mais de 100 oxímetros no hospital, então, você tem que sempre ver oportunidade, tem gente que traz doce pra vender, traz bala, tem gente que compra já esses doces prontos, kit-cat e tal, traz no isoporzinho, cara, o pessoal sente muita fome no plantão. Eu indo pro CTI, eu sei que a galera sente muita fome, eu já vou fazer um igluzinho cheio já de kit-cat, de doces, essas coisas, eu vou deixar lá. Tudo baratinho, sabe? Com lucro ali baixo, porque eu vou deixar na minha bolsa, alguém quer? Toma. Entendeu? E você vai vendendo. Cada 10 reais que você faz no plantão, é uma graninha, cara. Entendeu? É um dinheirinho que você faz no plantão. Então, vê essas oportunidades de negócio, não só de venda, mas também de parceria, tá? Você vai trabalhar no hospital, você vai conhecer pessoas que são super desinteressadas e são pessoas super interessadas. Pessoas que já estão 10 passos à frente, que já são enfermeiros ou técnicos há muitos anos, que já pensam em empreender, já tem negócio, e sempre eles visualizam pessoas boas no trabalho pra chamar. Seja dono de home care, às vezes a gente trabalha, tem uma pessoa que trabalha como ou dono, ou supervisor de home care, e te vê, te puxa, te oferece uma oportunidade de trabalhar junto. Então, a gente tem que sempre observar essas oportunidades também de negócio. Tá? E a terceira, tá? O terceiro pilar aí de você aproveitar no seu plantão, o seu tempo pequeno, o tempo livre, né? É... Cara, se alimenta bem. Se alimenta bem. Foca na sua alimentação. Não evita besteira ao máximo. No hospital, o pessoal come muita pizza, muita hambúrgura. Evita essas paradas. Entendeu? Almoça de verdade, janta de verdade, sabe? É... Se hidrata bem. Não deixa o plantão te ocupar a sua mente ao ponto de você esquecer de se hidratar. Leva uma garrafa, vai no bebedouro, chama ali, se você for... Eu, cara, eu vou no bebedouro três vezes no dia aqui no hospital, mas quando eu vou, cara, eu bebo seis, oito copos d'água. Entendeu? Já bebo bastante água, entendeu? Aí percebo também ali, observo ali quantas vezes eu tô urinando, a cor da minha urina se tá sendo concentrada, se tá saindo clarinha. Não deixa de se hidratar, pessoal, porque senão você vai fazendo plantão, plantão e fazendo ali uma má hidratação até você adquirir um problema renal, adquirir uma doença, algum problema. Então, não deixa de se hidratar e não deixa de se alimentar bem. Então, pessoal, esses três pilares, cara, estuda, preste atenção nos negócios, tá? Fique esperto e se alimentar bem. Tá bom? E essa é a melhor forma de você aproveitar um plantão. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, hoje, graças a Deus, eu tenho dois ótimos empregos de enfermeiro que eu não ganho mal, tá? Meu extra não é ruim, também, não considero ruim. E tem a oportunidade aqui de ter um tempo livre, tem a oportunidade lá no meu emprego, que eu sou da classificação de risco, de ter momentos livres, porque eu classifico o paciente, chega um momento que fica uns 30 minutos sem ninguém. Momento que eu abro o livro e começo a estudar. Tá? Já chegou a ficar duas, três horas sem ninguém. Momento que eu tô estudando, momento que eu tô me hidratando, momento que eu tô pensando. Entendeu? Então, preste atenção no plantão de vocês. Vocês que não são na área que estão entrando agora, não caiam nessa, tá? De não se cuidar, de não se hidratar, de não continuar evoluindo nos estudos, não caiam nessa. Vai plantando, tá? Eu tenho certeza que ninguém quer morrer trabalhando dentro do hospital. Ninguém quer morrer batendo ponto. Seja pra empresa, seja pra prefeitura, ninguém quer morrer batendo ponto. A gente quer chegar num momento na nossa vida que a gente fala, poxa, hoje eu não trabalho mais com isso. Hoje, se quiser segunda-feira eu tô de folga. Hoje eu sou dono de home care. Ah, eu vou ter um laboratório, sou dono de uma farmácia. Então, a gente tem que trabalhar pelo nosso futuro, tá? Não pelo nosso final de semana. Valeu? É só um vídeo aí que eu achei muito interessante de falar pra vocês. Espero que ajude muita gente aí. Se você tem qualquer dúvida, pergunta, comenta aí. Ó, grupo gratuito lá no WhatsApp. Entra aí, o link tá na descrição. Me segue lá no Instagram também. Muito obrigado a galera que apoia, que manda mensagem direto aí. Pessoal, hoje o dia tá lindo aqui, ó. Ó o solzinho. Maravilha. Pô, se tivesse de folga hoje, Eu ia pra uma praia. Mas se Deus quiser um dia eu vou ter potencial aí de falar assim, hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu vou trabalhar pelo celular e vou pra praia. Valeu, forte abraço. Deixa o like aí, pessoal.